Vamos lá. 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 Pues acá viene ya temprano, hoy, a la mañana. Ahí, bueno, el primer gol que hace, cuál se lo come el arquero. Es una pelota del arquero que, que que que, que que, que bueno, que comete ese error跳 y de 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 de, termina dentro del arco. No tive la posibilidad de ver el gol de 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 marquitos con su, creo que fue el segundo de uno que engancha. Y y y la atlaca entonces. Sí, y que todos me dijeron, fue un golazo, fue un golazo ese y después por gente que tuvo ayer en la mañana. a cancha que me comentaban hoje à tarde, os ferroviários me contaram que o passou por cima, Suter, e foi tremendo o nível de jogo que tiveram na primeira gradação. Como eu disse, no minuto zero. Nosotras para nós fomos eram um partido muito importante porque ganávamos na rueda, se dava um valor de resultado, ganávamos na rueda ou pegávamos aí. E eu acho que se mostrou essa ambição de nós fomos no minuto zero e, como eu digo, se dava no minuto zero, se dava bem. E foi bom. O firmamos depois. O gol de Juan, sim, se lhe escapa a las manos, mas para isso o temos que passar. Claro, ou seja, já lhe haviam encontrado na rueda nem bem começou o partido. E é raro porque vos lhe conhecês a Suter, e a cá lhe ganou a usted. E Suter não é um que te regale espaço, não é um que te vai deixar jogar. É difícil, Suter. Suter é um equipe que está bem consolidado, que repite a maioria das acontecimentos, tem os dois centrares muito bons, mas nós também temos o nosso, por isso somos um equipe que não foi a isso no ano, e assim estivemos contundentes. Isso por aí é que por aí quando muitas vezes a mim me perguntam, Ferroviario está três gols de arriba jogando, assim como foi ayer, por o que me comentaram, e o que estás comentando vos, Ferroviario, com alguns equipos está três gols de arriba, tranquilamente, porque quando se empiezan a comunicar o meio campo com os referentes, os que têm em ataque, como Sergio Linder, ou Marquitos Kosur, terminan sendo demoledores, e no hecho, han ganado muitos partidos também, assim, por goleada. Sim, sim, a verdade. O que mais se lhe complica é... O que mais se lhe complica é... O que mais se lhe complica é... Marco e o Vitorio se lhe mudaram muito bem, fizeram muitas paredes de eles, temos os dois que chegam afuera, Matias, e depois vai para o outro lado também. Tendemos que é muito fácil, não é o que temos, que a vezes por aí não jogando é tudo bem, temos esses três, quatro gols, e... Isso te asegura, ao equipe que vos já tenés, um ou dois gols já feitos, depois, bom, se verá no partido... Nós sabemos que cuidando o zero, em algum momento não vamos ter. A maioria dos partidos é muito gol. Então sabemos que se cuidando do zero do arco, há muitas profundidades. E, de fato, mira, entre Sergio Linder e Marquitos Kosur há como casi 30 goles entre eles dois. 27 goles, algo assim. E 10. Por isso, 27 goles tenés aí. Entre eles dois. que volveu. Sim, que volveu. Temos alguns gols que nos volantes venem aqui, nos retornou. E tem algum momento. Peralta, a volta de Peralta eu vou dizer algo. Algum dia eu vou ter aqui, ao Flaco, que eu vou trazer. Eu vou dizer algo. lhe vou dar uma alegria imensa para a Ferroviário, porque a Ferroviário é o único equipo que o pode complicar é independente, porque é o clásico rival, porque o passou o fim de semana anterior, que por aí Ferroviário vem sendo demoledor, mas independente é outra coisa. Se vem é o clásico, por aí en un suposto cruce na ligueira vai ser de lo mejor, me parece. E depois, outro dos equipos que para mim pode chegar a complicar a Ferroviário é o Oriente. O Oriente me parece que é um equipo que vai cerrar muito os espacios. Sim, nos queda a jugar o partido no lunes com o Oriente para segurar bem a rueda. E depois ver, não é que pensar muito adelante no lunes futuro e ver o que mais toca. Sim, mas ou menos que os cruces mais ou menos te vas imaginando que pode chegar a ser Oriente, San Martín. Essa é a única variante que pode chegar a ver entre os seis. Depois, bueno, entrará a Montehermoso o Progreso, que são os que mais estão peleando. O que pode chegar a ver Oriente é o San Martín. Sim, acho que os seis equipos que entram, seja Monte, os cinco que já estão, Monte, por isso, acho que são equipos muito alejos que cada um tem no seu momento. Começou a morir em San Martín, foi independente, se lhe ganou o último, o seu sete já foi muito regular. Acho que está muito parecido. E depois são partidos de volta. Se você tem uma mala tarde, se o que não há a ver que estén da bola. Sim, no campeonato tiraste todo por a borra. E claro, que não foi. Sim, sim. Então, tem que ir partida a partida e ir clarificando no momento o que está a partir. Por aí se vai dar a última fecha com o Oriente, um equipe que já é clasificado, mas o Oriente por aí tentando seguir com essa regularidade, porque por aí me comentaban em privado mais que nada que por aí o Oriente não quer ter parados, quer seguir jogando e me parece que o Ferroviário também. Se bem, quando se termina esta rueda, como por aí eu lhe disse a Raúl ayer, para os equipos que vêm jogando finales, como no caso do Progresso, no caso do Progresso, no caso do Montermoso, e por aí um parado de um fim de semana vai vir ao pelo, porque eles vêm com a cabeça e por aí a Ferroviário Independiente, o Terri também por aí necessita de um descanso, porque isso também foi um golpe duro o de ayer, assim que por aí nesse sentido um parado para começar com a cabeça um pouco mais fria, um pouco mais limpa também, e começar a pensar nos cruzes que se vêm, que aí não há lugar ao erro, aí tem que deixar tudo, porque o único que tem a chance de volver a jogar na final é Suterri, e depois os outros que se perdem quedam afuera, assim que nesse caso por aí alguns convêm e outros não, e o bascão futbolístico o tiveram todos, eu acho que vocês o tiveram no começo do campeonato. Sim, no começo, porque eu tenho uma primeira normal, estamos com a do primeiro ponto, e eu acho que por isso se nota de que hoje nos temos arriba ou o que eu tenho na punta superiça. E, então, nós temos, eu acho que temos de menos nós dois. A segunda rueda foi não convosta, mas não foi tão mala, e o domingo se dá para para ganhar, para afianzarse e festejar de local esta rueda. bom, nós temos a Luciano Ansari, jogador de ferroviário, jogador que joga por el lateral esquerdo de ferroviário, você sempre jogaste em ferroviário, ou não? de ferroviário, de ferroviário, de ferroviário, por aí que é um alegre. Sim, estive, no princípio com Jair, arranque jogando o quatro, estava fechando a caminada e, e, não, passei. Te complicaban algo ou não? Sim, no princípio sim, não se note que subiu a direita para apoiar. Para nada. E, eu fiz um dos dois de campeonato passados jogando o quatro, eu não me lembro. Sim, porque por aí viste enganchando que pierna cambiada te queda o arco mais ou menos de frente. Se não me equivoco o passe com os companheiros, eu acho que este jeito que eu vou... Jajaja, eu vou na tribuna e caiu justo... Não, eu me lembro de que eu vou na tribuna agora. Sim, sim. Aí está a rosa, aí está a rosa. É um dos caminhos, um das os se não era me lembro, que é um desangelo, né? realmente não subiu muito, mas, mas, eu vou no ver . eu vou perguntar, né? como é? eu vou dizer, Mauro Ulbreda, que arrancou jugando com o titular, que depois realmente se empezou a sentir um rumor, né? de que, bueno, tenés um problema físico, né? que te díaz para ir jugar como normalidad, e te perguntei eu quando chegaste porque estava convencido de que havias vir uma produção que eu tinha para me dizer que não. Eu vou perguntar um boitinho porque, bueno, essa desaparición de Mauro Ulbreda, ser um jogador clave, fundamental, capitão, que estava seguramente agastando muito a posição e de golpe, bueno, uma amolecia física que te empiezo a deixar. Eu comecei com uma amolecia no início de ano, não é? Quando tinha um amolecóso independente ou não que encontramou. Eu comecei e, a verdade, que não estava muito com os médicos e isso, e segui até que, tal, me daria muito, de verdade, que não estava bem e não estava mal, eu não me fiz a ver, me dijeron que tinha uma amolecó de final, que me tinha que operar com a posição de esquerda, mas me dijeron que eu tinha a posição de esquerda. Eu segui treinando e me dormia cada vez mais e me começou a doer de esquerda e da direita, de esquerda. Então, eu me comecei a preocupar e me fiz a ver e me dijeron que eu tenho que jogar que eu não é triste a posição de lado. E disse que eu me fiz a operar para estar bem, e eu me fiz a operar. E eu me operava, seguramente este ano já me ia ficar fora de todo. E, eu me dijeron que haviam uma companhia que eu fiz a terapia, que eu fiz a estar, e eu me fiz a ver com o pessoal, com o Julián, que eu fiz com a boca, que eu fiz com o pergunte, e isso, e eu não fiz, e o Julián me mandou que eu fiz com a equipamento que passe, que me ia está bem, e eu me fiz com a equipamento, eu não fiz com a equipamento, e o dia, estou ensinando e todos, estou ensinando e tudo, obviamente que não estou a quem, porque a parte de que me deixei de ensinar, eu não sei. Claro, Mauro, seguramente é a bronca, que a salida, não é um futebol profissional, não é morso daquilo, que eu fiz com o treinamento, e o do mais a gente, e o principal é sobre a saúde, e o número que eu quero estudar e poder estudar e poder estudar, que não sou uma família, que realmente estão com isso. Eu digo, em lo personal, que bronca, porque digo, uma, que estava sem nenhum momento, outra, que havia andado até na Capitania do Equipo, outra, que sos mais hincha que trabalhador, e, e, bom, salveu com ele, não? Sim, e me passou por aí, quando me dijeron o de langústia, me puse creor, porque já estava um pouco agrandado o problema, e sim, a primeira semana, ou os primeiros 10 dias, 9 de março, foi abastoneado, mas, depois do Equipo que estava levantado, eu fui junto gravando para o feria, esta raza que começamos a ganar, e como lhe digo sempre a eles, agora, ayer estava levantado e vi que passaram os minutos, eu não ia entrar e estava repressa, porque o equipo estava fazendo um partidazo, e o que o Equipo ganhou, como eu estou a dizer, é mais hincha que o jogador, e o Equipo ganhou uma vez como agora, e o Equipo ganhou uma vez como agora, está aí comigo. E o ano que vem, decidiu que... Tenés pensado operar, sim. Sim, sim, porque eu tenho pensado os dois anos. Sim, sim, é uma lesão, eu tenho o mesmo que você, é uma lesão que... Em meu caso, vive comigo todas as 24 horas. É uma molestia todo o dia, todo o dia, é algo que me molesta todo o dia. Foi um momento que tive que não podia nem formular. Sim, sim, sim. Eu tinha que fazer uma doença para formular, estava mal de verdade, e, olha, isso, quando decidi pagar o meu corpo, porque por aí chega a terminar, e afirmou o meu corpo. Luciano, eu acho que... Luciano, é um caso importante para marcarle, que não há chicos que tenham alguma dúvida, não? Ou seja, o que a lo mejor lhe generou no princípio, e, e, bom, o bom disso é que eu acho que todos os técnicos trabalham igual, é a dizer, tratam de transformar um plantão o mais alto possível, e vai falar seguramente o que me parece. Mas está na outra, e é a pergunta que te digo a fazer. É a dizer, o que vem, decisões formativas. E encontrarmos um plantel de primeira rico, o professor Rodrigo. E vamos por aí, a pergunta. E é a pergunta, e a pergunta, quando vamos? E se eu jogo, jogo algum partido? E seguramente, se eu volvam os chamados, ou supostamente, titulares. E, bom, é que você faz bem, laburando, eu faço uma mais, e que podes ganhar uma titularidade como a que você ganou, né? Porque o professor Pedro Roque, indudablemente, já confia muito em você e pode ter rotação, a lo mejor na parte defensiva, ou como se me quiera chamado, posicionalmente, mas a possibilidade aproveitaste, e, bom, estas aproveitando você. Sim, é, 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 que você pode ter ainda da equipe divisão e que você pode acertar o motivo o técnico que você tenha em conta e não creder-se por isso que seja o jogador de primeira ou que seja o saliente em um grupo mas a confiança essa não é que aqueles chamadamente por fogo histórico por que fazem o que está na primeira que têm assegurado um porto a quem que trabalhe e faça está demonstrado no caso do seu como há muitos tipos mais de que trabalhe que estamos falando vão ter a oportunidade e se as coisas se faz assim mesmo se vamos jogando já disse uma noite eu acho que naquele corpo segurado deve estar na semana o melhor possível e estar bem e chegar ao 100% no treinamento para isso para chegar ao fim de semana e mais quando tem uma possibilidade de os jovens como você também tem que saber que um dia podes baixar como o has feito como o contaste vos o ano passado e depois, quando encontras essa regularidade como as encontras este ano a tranquilidade que te dá o técnico a tranquilidade que te podes chegar a dar eles os mais grandes isso influye muito e influye também no nível de jogo de cada um e me parece que nessa parte por aí o bolo o has sabido aprovechar que não não estou falando do ferroviário estou falando de outros outros tipos de diferentes equipos por aí Paulo Guete quando estive cá também comentava algo similar que todos tiveram sua oportunidade e alguns aprovecharam e outros não e bom sabés que por aí pode chegar a ser a única oportunidade que podes chegar a ter em primeira pode passar isso também Bom, falando de de chico frango básico mandar de ferroviário ao chico é muito excelente e bom, para andar bem se necessita isso não é bom não é bom não é bom fazer um grupo que esteja sólido que todos tirem parecido e que esteja convencido é isso 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 que não tem muitos lados também tem muita quantidade de gente que tem somente por aí tem um proche ou alguma coisa e lá a verdade é que conhecemos todos os garbantes porque não tem nenhum problema somos todos nos que vamos os bárbaros os mais chicos que ainda não estão os mais chicos que agora subiu são parte do grupo e temos um boado e em todo tipo de situações uma coisa, quando andas bem, todos são de loco rosa quando as coisas não saem é que é o que me parece o que se pudieron sacar porque não é algo que eu venia arrastrando certo? de la parte de campeonato eu venia arrastrando de anos anteriores essa mochila que se começava a comer cada uma espesada que não podiam sacar dois ou três partidos seguidos que lhe costava muito chegar o que é o triunfo e o resultado porque isso é como um tema olvidado outra coisa é por aí quando estive um chico a frotura que lhe permite a plantel por aí um, em meu caso, por exemplo que eu venia arrastrando vários anos e as fotos não saem e em algum momento te o recordaste por aí eu sou mais chico, não que está bem que este é assim e vem com uma mente nova, fresa e por aí essa inconsciência de tal chico há de estar muito grande e este ano... claro, Luciano, pergunta para você porque com experiência se la pergunta também a Mauro, não? para ver se não está dependendo do cambio o que é isso? com esses sistemas que se usa tem uma importância muito grande no somente o que ele tem que cubrir a sua franja e tratar de anular quem brasileira por esse carrinho que não me venia a considerar a casaca número 11 e isso confirmamelo que é um primeiro enviar um centro ou a instituição ao outro é a liberdade ou por aí que ele tem um pouco atado? digamos, não, diga Luciano o que me interessa mais primeiro é certo? que não tem problema por esse carrinho depois se está a possibilidade de soltar que... ou tem a liberdade não, sempre... me dá confiança sempre por aí nos primeiros minutos me dize que... que me assegure primeiro a marca que... que este bem aí e depois que me empiece a soltar a foto que vea como se vai... como se vai planteando e depois quando se me dá o que terminar de passar que vai e... e melhor que foi claro, porque esse sistema até... eu não... que... sempre com o marcador lateral que... muito tempo mas com o marcador central digo... nessa função tem que estar muito atentos para o que eles usam que... bem paradito bueno... ele foi um pouco livre em alguns casos um ia ao mesmo tempo com a punta e o outro ficava livre no fundo e ir a cruzar de vez em quando e com a percepção que tem os laterais tem que estar muito tempo que hoje em dia a maioria dos equipos que os laterais são armas justificadas que tem... que nós não temos uma relação... tanto ele como... que foi a manter o 4 ou... que foi ao mesmo... já por maturidade tem incorporado isso de... chegar... como mano de volante de formar-se a centro e... que foi ao mesmo tempo tem que estar muito atento e por aí também o tempo o tempo tem que ter muitas vezes tem que ter que levar a morfala a eles e... é um trabalho mais no equipo e por aí... individual de... mas... porque isso... é um movimento que o outro vai desfajando e depois... e tudo... incluindo... porque... por aí tem que ir... no partido contra o independente eu recuerdo... bueno... obviamente... o outro momento que o outro momento é o pegante que chegou por a esquerda se pode fazer isso sim... não... por aí... me sinto mais cómodo na esquerda a ser turno... que me complica com a direita agora... tampouco que não tanto mas... sim... me gusta mais... a esquerda me sinto mais cómodo claro... que vai para a esquerda mais rápido por esse lugar agora... o dolarso que hiciste que foi o primeiro... a primeira divisão foi o por direita aí te dá outra posibilidade enganchaste para dentro e te quedou barro frente ao arco te quedou barro repetirás um... como ése? vamos... a un ámbito se la... por fim... a ver... esperamos que... que pueda pasar... no, este ánimo é um... 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 o que... é... é um... é um... é um... é um... é um... o que... é um... ó... é um... a um... é uma... é uma característica parecida... é um... é um meio доступe Eu acho que me está gostando muito é o Manuel Torres, que tem mais ou menos essa característica, ele não é tonto com a coleta nos pés, se desprende bem, é vivo, porque é que se desprende. Toca e vai, descarga e vai, vai buscar. É o Manuel Torres. É o Manuel Torres. É o Manuel muito bem, porque é bom marcando, ele tem bom palco, quando pega bem, é rápido. Ele pega muito bem a pelota. Quando ele tem a calça, ele fica um espaço e ele pega o arco. E isso também é importante. Outra coisa não sei um sabra, não é? Sim, ayer também. Bom, ayer estivemos em São Martins, o lateral de Manuel Torres por lado esquerdo, e em Progresso, Arbelo também é isso bem? Por lado esquerdo do Progresso também. Não é muito bom, não está bom. Muito bem, Luciano. Marcador, não é? Aventura, não? Porque aí seguimos lá no menos, eles estão discutindo, realmente, os procuram por essa onda. Luciano, sem dúvida, se vieram na parte mais linda agora, não? A Velocruci e Corroviario chega bem. Porque se a vos te dan a elegir, por aí coincidimos que é difícil, no campeonato largo, mantener uma regularidade. Digamos, um nível alto. Em algum momento, o Vasco não tem, por distintos motivos que o outro não. Porque o Corroviario é um pouco ideal. Vai de menor a maior, e chega bem armadito ao que vai ser o outro. Sim, eu acho que... Bom, como eu disse, o Mauro, começamos muito mal, tivemos uma mala primeira rueda, e fomos no centro. Fomos no que o outro, mas fomos um dos equipos que não levantamos. Nunca me tocou jogar com o Corroviario, para que o meu equipo foi na primeira, assim que... Não sei estar muito bem... O Noro de essa mochila, que eu faço pesada, que traia isso. Significou algo muito importante, o clásico ganar? A partir de aí, a partir de aí, me parece que foi um sorriso distinto. Sim, obviamente. Tinha um sorriso muito grande, e sentíamos essa... Não sei se pression, como chamá-lo, mas fomos na primeira, e se não se podia ganhar um clásico, faziam um sorriso, que ganhamos, sobretudo, um grande cabelo, e agora não ganhamos, de uma maneira que vai ganhar. E foi muito importante, que ganhamos um grande, que ganhamos um monte, e foi começado a levantar cada um clásico. E foi muito importante, de uma maneira, de toda a manhã. Ganhamos fácil, ou seja, não fácil, mas ganhamos, por não gols de experiência, e para não levantar. Então, a forma foi fundamental. Se diz, às vezes, que ser primeiro, não significa que fosse melhor, mas parece que tem muito tempo. Eu primeiro, porque as coisas são assim, em verdade. Eu não tenho certeza, porque não tenho certeza, não tenho certeza, porque não tenho certeza, não tenho certeza, não tenho certeza, não tenho certeza, que seja o melhor. A parte, o melhor, se deve ter um ano, porque o campeão, o campeão. O campeão sempre... E no segundo, se acorde um pouco. O campeão. O segundo, não se acorde a ninguém. Eu acho que... depois de um tempo, foi o tempo, foi a recadar, e foi como um campeão, foi o tempo, foi o tempo, foi o tempo. Então, é melhor que a Brasilian. E nós sabemos que venimos bem, que venimos levantando, que temos excelência, bom equipos, boas individualidades, agora eu venho por alta, que não tem que ver as cotas que querem, não tem que ver a casa e não tem que ver nada. E aí está... Não, não, é o pego a dizer justo. É... Esta irregularidade, que por aí está encontrando o ferroviário, é... 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 é melhor, é... 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 o campeonato atrás, e agora se vê outro campeonato, que não há lugar a erro, porque se quedava com dois partidos. É lógico por aí, que algum equipe, por exemplo, que ganhou a primeira rueda, mas foi para a finalidade também, mas não estou aí, mas você imagina que ter essa tranquilidade de que já está na ligueira, é como se relaxa um pouco. Sim, sim, podes começar a provar jogadores, a ver variantes. Então, por aí é normal que algum equipe já está como estancado, mas não há que termine que a terceira rueda, é que é a primeira rueda... Não, não há problema. Por isso te dizia que por aí, por aí o parate este que se vem, que como eu disse ayer, por aí é bom para muitos dos equipos. Me enfriam um pouco a cabeça, mas que nada para o sexto, para Monte... Eu estou em Ansa, eu quero jogar. Sim, sim, como se... Oriente quer jogar. Oriente quer jogar, quer jogar, quer jogar, quer jogar sempre. O perro também, porque... E... E... Claro. Aprovechar o momento. Em caso de Monte, por aí é porque vêm juntos os finales, os mesmos sistemas de progresso. Estão jogando finales todo o tempo, todos os finais de semana. O tema está bom, não é? Eu só nos jogava com o sexto. Eu mandava um saludo a sexto. Eu mandava um saludo a sexto. Não, não me gusta. E agora que saímos em vivo e tudo isso... Por telefone não pode passar. Mas é uma promessa. Eu vou ver se está aqui. Decia... Em malvado, por aí algo distinto que... A ver se nos publicamos. E falando dos equipos já clasificados e dajeira que afecta para a clasificação. Ele é independente. Uma boa primeira rueda, a cara vem, começa a sufrir baixas e o independente que se se desimpa, não é o independente com todo o seu poderio. O San Martín é meio similar. Quando ele ficou com os inconvenientes que tuvo, começaram a tomar o recambio, já não foi o mesmo San Martín. Souteri acho que é o equipe mais ou menos que se mantém, mas vem jogando praticamente com uma base durante todo o ano. O ferroviário é a contra cara. O ferroviário de aquel equipo que começou, de aquel equipo de jogadores supostamente titulares, como vemos agora mesmo, supostamente, eu tenho esses jogadores também, obviamente, os mando a cancha. porque para a nossa liga eu considero que são jogadores de clima. Empieza a perder muitos soldados. E uns quantos. Têm que recubrir, Sergio López, chico de as instituições formativas, alguns cambios, modificar algumas posições, mas parece o equipe. O ferroviário me parece que aí está a diferença. O ferroviário não é individualidade, mas parece como equipe, como conjunto. Então, sale Úlveda, entra fulano, e não se nota. E isso também. A verdade é que este ano, tivemos muitos problemas, de eleição, não sei nada. Quando eu deixei, eu, queria dizer que esse ano, havíamos, na zona do primeiro, porque estávamos jogado esse ano juntos, e não entendemos, não entendemos bem. Então, entrou o seu irmão, entrou o seu irmão, e também, hoje em dia, também, se selecionou, Alejandro Cabello, e nesse momento, que era o municipal de volantes, entrou outro, não se notou a diferença, não se notou a diferença, o mesmo que era errado, depois que foi o Flávio Pedrata, que foi o Flávio Pedrata, e também nos pudimos reemplazar bem. Eu acho que essa foi a maior virtude que nós nos desacamos, até hoje, com a jogada do ano passado. E o Flávio Pedrata, 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 que significa o Flávio Pedrata? Digamos, dentro do campo do jogo, para um jogador, jovem como o Flávio Pedrata, que está subindo partidos na primeira, e que tem um tremendo referente, quer dizer, que o Flávio Pedrata tem sua visão, tem muitos que utilizam essa visão, vendo que é que corre, que é maratonista que é outros, e como no caso, se eu estou, que eu vejo um distinto, que eu vejo aqui que levanta a cabeça, que envia a seus companheiros, que faz a causa pública, que faça para fora, que faça para fora, que faça para fora, e que faça para a cabeça, e para mim, por isso, da importância que tem, me parece, que o Flávio Pedrata é um jogador, dentro do funcionalismo. Pero a minha pergunta é a outra, que significa, para vos, o Flávio Pedrata, o Flávio Pedrata? a mim, sempre, 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 é ideal para o momento, e, que ajuda muito a esta cança, a mim particularmente, me habla todo o tempo, me, por aí me volo, me, me, me mete de volta aí, me, me penuda, é, que vi do, muito, nos primeiros anos, é, e, portanto, é realmente repitante, é, que, obviamente, me держou, muito, e quando se tira por esse contato, me parece que é quando melhor junta, por esquerda. Mas eu digo, também se tem um jogador importante, é a decisão que eu estive em um novo partido. Sim, eu acho que tem um jogador mais, está rápido, faz as coisas bem, tem um jogador importante, e também tem que ver, eu acho, com como equipe, se tornou a afetar, eu acho que tudo, a função que temos, tem um bom papel, e ele está em todos os lados, ele está em todos os lados. E é o que eu disse, Mauro, tanto ajuda quando as coisas saem, porque quando se te cierra o arco parece que é impossível, como quando se te abre, por aí sabe que em qualquer momento chega e estou vendo que está passando por aqui, e justamente tem um bom agora, que está lindo que é um defensor, eu digo, por aí o que se diz, não é melhor defensor que não está, que a ti interessa que te hagan 3 e não faz 4, sabe que tem um jogador importante que não te hagan ou que te hagan pouco, porque, como te dizia, nós temos oportunidade de que o que te fazemos, e então, se nos atrai, estamos atentos, temos muita possibilidade de ganhar o partido. E depois, o que dizia ele, o que dizia ele, o que o que dizia ele, o que o que dizia ele, Como jogou no fundo, jogou Gaston Orellano, Barrio Nuevo, Voss e Montero, e no meio, Juan, Martínez, Belvedere e Batista, outro chico que está começando a jogar agora em primeira. Sim, eu tenho um jogador para o partido, e este ano estava jogando em terceira, mas, eu vi as condições claras, e a parte, digo, do que estou repensado, em trena todos os dias, para ir a la escola, para ir a ir para a la escola, para ir a la escola, para ir a la escola, para ir a la unibir, o tipo de pano, se va a cuidar em todo, se come bem, se come, 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 quando se duvam pela primeira ele vai ser com o cair porque quando falamos com Enzo Correa quando começou a jogar ele o primeiro partido e eu disse que por aí o Sergio López agora tem e tem variante como o vinha dizendo Raúl e tem variante em nós chicos em chicos jovens que para este equipo de primeira me han caído mas com manis al dedo Eu acho que o melhor é que tudo se atribuiu ao seu desenvolvimento de FIFA. E aí entra o tipo de porteño, educado de Linares e... Cruzeiro, sim. E aí está... É a importância também da capacidade do técnico. É a dizer, no momento em que realmente está em alça, quando você está bem, então é o que dizíamos, quem entra igual com quem, mas que nada para dar uma possibilidade dos chicos. Quando você andas mal e queres ajudarte com os chicos, aí começa um erro, me parece. Então, a melhor oportunidade para dar a os chicos que se vayan tomando minutos primeiro, é quando o equipo está bem, quando funciona bem. Então já não tem tanto peso, já não se depende todo. E não se los tema tanto por aí, fíjate que habido... É a desesperação. É o que mais aconteceu em muitos equipos, com muitos planos de discussão muito... São muito particulares, mas o que ele já chegou na mala final do tipo, é o temperamento de cada um. Algunos são caras rotas, mas é o que me gusta, mas o checo que por aí se... Tem que ir levando-los, tem que ir levando-los de fogo. Decíamos, ayer, a contra cara, por exemplo, se enfrentava a melhor defesa com o melhor ataque. Então, Souteri, realmente, ofensivamente, é muito bom, tem o promedio, não chega quase um gol por partido. Mientras que o promedio tem um potencial muito bom, que quase são três gols por partido. Então, voltemos sempre passando a gol, as pergas, não é melhor defesa que um bom ataque. Quer dizer, ayer havia que fazer os quatro gols na Souteri. Então, estamos falando que Souteri, em 25 fechas, tem 20 gols, nos parece mais em conta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que temos aqui, não é presente. Vamos lá, vamos lá, também temos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Usted sabe que ישre vocês na Pérez darfo. E o 4 gols foi para mim, foi o melhor do Zuteri. E o Zuteri tem uma defesa muito boa. E o Bravo que o marca em quase todos os partidos. Obrigado. Luciano, o qual foi até o momento que o problema é que o equipo é mais complicado? Não precisamente passa daqueles que estão na riba, ou peleando coisas importantes. Ou seja, ou seja, uma pinta no sapato pode haver sido... ou seja, os posteiros e outros que já estão fora clasificando, são esses equipos que não encontras a volta e que te complican a vida. Qual foi até o momento o equipe que notas que não encontras a volta? Eu acho que, apesar do resultado de ayer, eu acho que foi em casa nossa, foi um partido muito duro. Eu acho que foi um partido mais difícil. Não, é preciso dizer que... Eu acho que é o tipo de equipos mais complicados. Eu acho que é o tipo de equipos mais complicados. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que todos os equipos... Os primeiros inimigos, sobre todo, tivemos os primeiros tempos bastante malos nós. Eu acho que... Por aí, o Villarroca nos compitou bastante, mais além do que ganamos depois o Passos, nos compitou. Eu acho que é sempre duro. Eu acho que também o Villarroca. É... Eu acho que... E depois... Contei o outro dia, em cansa de ello, no tempo, me senticou, e disse que o que eu ia ganando. Depois, no era que eu saímos outros dois, eu não o que vimos mais rápido... Ou, mas não foi tempo, foi na prioridade, mas eu sei complicado... Bom, então, Martín pode vir para o Flamengo. Todos os equipos pudimos... Mauro, se foi julgando o tema da desconcentração, é a dizer, chegou um momento, e isso é uma coisa que não tinha com o seu gelo, que se vier no dia mais pasto, e o que o seu gelo também foi assim. E me acorde uma nota que lhe disse, me parece que foi deixar o partido que ganhou a San Martín e o três árvores, mas não estava recaliente, porque lhe disse, não pode passar essas coisas, se vier no partido se ganou bem, que ganhamos com justicia, etcétera, etcétera, pero temos muitas distracciones, é a dizer, intensivamente, é como que não se preocupa, porque sabe que em qualquer momento o gol chega, mas estamos tendo distracciones que não nos podem passar, e eu não sei se eu estou entendendo. Talvez, quando estamos em cancha, não se pode perguntar também a Luciano. Tivemos um problema, como você disse, que não estava ficando, que por aí nos faziam goles rastros, e foi bom, por aí se haviam cortado, porque nos dá mais vuestras, mas eu acho que era um tema de que nós tínhamos que trabalhar, e nós trabalhamos com o Ignacio, que ele se preocupava também por isso, e sim, eu acho que o último partido, que era administrado, seria independente do ministro Andrés Reina, que era um golaço, que era só uma inscrição. E agora foi um golaço. E depois nós temos ido trabalhando e que era que nós tínhamos um golaço. E se bem, você falou do partido de San Martín, esse partido, vocês jogaram até o minuto, eu acho que 70. Era uma diferença tremenda a que havia entre os dois equipos. Eu acho que o dia passou mais o tema porque não nos cerramos. Não, não, me parece que não. Cerraram muitos goles... E lembrou um pouco a situação que depois, depois, nos relaxamos. E lembrou que o partido já estava ganado. Le daban cinco minutos mais, como nos ganaban 4 a 2, nos perdían 3 a 2. E lembrou um monte, nos passou algo parecido. Eles fizeram dois goles... Ah, eu prefiro... Sim, também ganando já devolvado. E lembrou por nós. Sim, esse dia, por nome, nos jogaram um pouco 5 a 0. Sim. Também nos relaxamos e eles fizeram um golaço. A lo último, sim. Pregunta para os dois, já vamos aí terminando, né? Pelo menos que não é fácil. Estava ganhando por si no momento, en algún momento, lo van a nombrar. Eh... Hasta ahora, os jogadores roberos que han estado, dentro de la conversación, se me hace una mención absoluta, y lo han nombrado. Luciano, que significa una mención absoluta? Porque vos sabés que es un hombre, ahora, que ruta el ambiente de futebol, que pasamos mucho, por el trabajo que está haciendo... Eu vi contrataciones, a ver. Porque ustedes lo hacen saber, no? E eu, por isso, não queria perguntar nada. Eu sabia que em algum momento o que iam estar mencionando, no? Por o significado, obviamente, que está teniendo dentro del plantel. O que significa o cambio de Ignacio e Ignacio? Sim, Ignacio tuvo muito que ver com o cambio de cabeça do equipo. E rematando, no? Sempre de distintas maneras. Que tenemos que estar concentrados, unidos com o equipo. Eu creo que tuve que ver con mucho en unión del equipo, também. Eu creo que estemos mais concentrados, o maior tempo possível. Que nos dediquemos mais a ir a entrenar. Eu acho que por aí... E assim, vamos a ver, no? E assim, vamos a ver, no? E assim, vamos a ver. E assim, vamos a ver. E esse vídeo está... Que vem com o assunto, certo? E... E que rápido, ele empezou eu a falar dele e dar uma importância sobre ele que nos deu a princípio. Sim, que como decías vos, não era o habitual no dos locais. O que era algo que para nós era novo, que era ovoa, e no Brasil era no andar. E ainda não... Não nós vimos a importância a que ele tivesse. Mas isso agora nós vamos nós. E este ano sim, Leon? Sim, sim, e como eu disse todos, eu sei que o Ignacio não me gusta muito, mas eu sou muito vasto, claro, mas nós temos que reconhecer e reconhecer mais que nada, porque para mim não volver assim é fundamental. No caso tuyo, por aí que venís de tener uma lesão, que por aí é um jogador, uma lesão das características que tenés vos e um conhecendo-la, sabés que por aí se te bajoneás, sentís esse dolor todo o dia, que te bajoneás, que não podés jogar, que não podés tirar uma patada. O apoio de Ignacio me parece que, nesse sentido, me parece que vem bem para a cabeça do jogador. Sim, sim, é um... Não sei como trabalha ele, se trabalha grupal ou trabalha individual. Sim, tem vários grupos, se trata com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, quando alguém precisa individualmente, o Bajo também. É bom porque por aí são coisas técnicas que também se lhe escapa. Por aí, Tato Grifol também falava, se bem não é psicólogo, mas pode chegar a ser uma espécie de psicologia, Javier Fernandes, que por aí se dão conta de outras coisas, que por aí o técnico, por armar o equipamento, o funcionamento do equipamento, não se dá conta. Sim, claro, cada um tem sua tarefa, e vamos sempre dar uma ajuda assim, e vem bem, já te digo, para mim, está tudo assim, é importantíssimo. Eu estou seguro que agora, falamos das estruturas mentais que pode ter para afrontar um partido do jogo, porque aqui, digamos, separamos, seguramente, porque são as partes técnicas, técnicas, tudo por aí, tudo por aí, tudo por aí, tudo por aí, tudo por aí. Então, você vai chegar bem de cabeça, porque somos realistas, porque somos todos os trabalhadores, todos, em alguns casos, em seus familiares. Então há perguntas intrafutóricas que você não tem em mente, laboral, de dinheiro, familiar, etc. Isso como que se despeja um pouco, que se concentra precisamente no que você está fazendo. Sim, sim. Ele tem caído... Bom, todo o conhecido é uma pessoa muito inteligente, não sabe de quem não conhecia, mas o conhecido é uma pessoa muito inteligente porque ele tem sabido ver que cada momento, qual era o problema ou dificuldade que estábamos tendríamos. E ir a trabalhar em base a isso. Quando eu entrei, eu ou eu, o que não me olhamos todo o tema da concentração, trabalhou sobre isso. Foi fundamental, me parece, a mim, o tema da condução. Isso foi fundamental, como dizia ele, que se você não tem nada de treinar, que não tem igual, sobre a equidade personal, sempre nos demarca isso, o tema da alimentação, das saídas nocturnas. E acho que, bom, não há o trabalho de ter sido estupendo, também é de sua muestra, a vida do trabalho. Claro, aprovecharlo, porque por aí há pessoas, ou planteles que por aí não aprovechan. Foi um erro do ano passado, de não estar de caso. Sim, sim, mas pelo menos se dieron conta. Porque se tivesse sido o ano passado, este ano não tinha, e se quedaban com essa experiência que a vocês não lhes interessavam. Mas, sem embargo, o tipo te deu lugar a que entiendas que isso serve também. A parte de que pegar algo, que ele faz porque ele gosta. Porque ele gosta. Porque ele gosta. Sim, sim. Ele tem outro valor. Para ayer, ayer, vou contar algo, que ayer estava associando a Plan Calóli, e o veia ele, que estava dentro do lugar do lado, escrevendo, por aí nós temos outro, que em um momento me chamou para dizer de que tenha cuidado comigo, que ele saque uma maluca. Ou seja, você vê que uma pessoa que por aí não tem a obrigação, não tem que se preocupe tanto, por aí é por isso que nós temos que tomarmos as normas. Isso é importante, porque por aí, viste que, sempre está, por aí, há 20, 30 anos atrás, isto nos levava a la práctica a qualquer club. O mesmo, hoje mesmo, um professor, como o que é vocês, antes se levava um professor a qualquer club, e passa o que vos dijiste o ano passado, não lhe dava pelota. Carlitos Manzané sabe, vem disso, porque um dia se levou um professor a ferroviário, e os caudillos que havia naquele momento. Ah, eu não... Ficam que tudo, se bem, tudo ajuda, tudo ajuda. Tudo ajuda, mais os tempos de tempo. Não vamos dizer que, porque tenha a presença de alguém como o qual é o nascimento, que seja campeão. Isso é o que eu tenho que acompanhar, porque quero dizer que, quanto ajuda, e, aparte, para... não, não, para o crescimento, por exemplo, como pessoa mesma. Como pessoa mesma. O dia de amanhã se vai agradecer muito mais, seguramente, que o que você deseja com toda a função do campeonato. Mas fíjate que, digo, as coisas, volvemos sempre ao único. Por algo se dan, e não é nada vibrado ao azar. E o azar, podes ganhar um partido, podes ganhar um pouco, vamos ganhar um campeonato. Tenés que ter a suerte, sim. Tenés que ter a suerte de ganhar esos partidos que, a lo mejor, não vão merecer, ter a suerte, 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 ter a suerte. E dizia, hoje falávamos de isso, quando ele disse, que não crê, me disseram, a ver se, se vai a um psicólogo ao plantel, etc, etc, e não, ele disse que não, ele disse que não, que não crê em nada, claro, que para mim, ele disse que não, ele disse que não, que também me disseram, Alemanha, em seu campeonato do mundo, faz um joga. E não o sigam fazendo ainda? me parece? Sim, Não o sigam fazendo de essa maneira. Sim, o sigam fazendo. Eu, particularmente, por aí, no lhe dava muita bola, digamos, a Ignacio, mas, depois, me di conta que, tudo o que ele disse, estava bem, tudo o que ele disse, passava, e, o que ele disse, o que ele disse, o que ele disse, e, o que ele disse, e, tem razão em tudo o que ele disse, é um grande profissional, se preocupa por todos os aspectos, como eu disse, de alimentação, do cuidado, está em tudo. bom, eu sei o que ele disse, eu, se separou, né? o que ele disse, ele disse, não sei se que eu fico, mas é como eu disse... são coisas muito positivas é muito bom eu quero fazer falar para notar também a inconstância que tem é uma realidade hoje há clubes e clubes de la zona que perguntam que é esse número que chamem ao número meu não é certo mas por algo é eu sou o representante que os colegas o número e por isso que o que eu digo então eu digo vai saber a corto prazo não está a presença como para considerar Não, não, não tem que haver Solamente para primeira, por aí Porque também tem que haver uma pessoa Para os chicos também Porque por aí, viste que Vocês conhecem os chicos Eu não falei no clube E eu teria como uma ideia Eu falei por aí de gente E me parecia que por aí Tinha que me acabe com ele E se preocupe também De as escuelitas De as mais chicas Eu diria que Mas abaixo também Porque há realidade Cada chico que por aí Eu acho que é um pouco mais complicado Mas quando há em sexta e quinta Eu acho que você tem 14 anos antes Eu acho que Eu acho que o dia a dia Eu gostaria muito bem Eu gostaria muito bem Mas eu acho que Eu gostaria que eu gostaria E eu gostaria muito bem Eu gostaria Eu gostaria de ver Em casa já até a altura Não esperam Eu gostaria de ver O que é que é que faz Eu gostaria Estás esperando Para chegar Eu gostaria de ver Eu gostaria de ver Eu gostaria de ver Eu acho que é uma coisa que eu vejo fundamental, que eu trabalho com os canos de índices, que é o que eu vejo. Porque o ano passado não tinha, professor? O ano passado não. E que Sergio e Ramon me d disseram na semana que este ano se nota. Eu não. Físicamente, eu acho que temos ganado a todos os equipos. Não sei se está bem, não dá de mão de mão fundamental, mas... Vá tudo de mão de mão de mão de mão. Por aí, o fim de semana contra o Independiente, Gente que foi a ver o partido Me dizia Estos partidos por aí ferroviários Antes os perdia Porque não estava bem de cabeça Se bem o empatou O clássico o empatou Mas antes por aí os perdia E, de fato, houve vários clássicos Que não podiam ganhar Más em cancha independente Isso era assim Por aí partidos assim como esse Que nos pegamos bem E outra de as coisas Que recalcaban Que por aí eu sempre pergunto Não somente aos ferroviários Sino a gente de San Martín de Progreso A que vai ver como lo ve de afuera Al equipo E outra de as coisas que recalcaban É isto, o que recién dijiste O estado físico tem ferroviários E hoje se não está físicamente bem Te passa factura Le está passando Le passou a Villa Rosa Que já quedou afuera A os outros equipos Unión Porteño Que não treinam de a mesma maneira que vocês O Suterri O Monte Monte, se bem está treinando sempre Mas tem um batom futbolístico Mas a sua vez Está sacando os partidos que tem que sacar E, de fato, quase tem um pé adentro dos seis E, bom, e hoje Se não estás bem físicamente Te terminam Te ganam Vos podes jugar muito lindo Mas te vai durar 15, 20 minutos 30, como muito E depois te passam por cima E depois te ganam físicamente E, de fato, eu acho que tem esse aspecto De remorcar e remorcar o trabalho Del Tano Porque sempre estamos treinando E entrena Asistencia Igual asistencia O que é primeira, sobre todo O asistencia O que é o mástico Que é um pouco mais Mas é importante Aparte por a instancia Que por aí se vem agora Não somente para ferroviários Sino para todos Para Independientes Por aí, Pablo Ete Nos dizia Acá Por aí La falta de compromiso De muitos jogadores E, bueno E se ha visto também Em sub-15 Também Falta de compromiso De os chicos Também Sim, por aí Os mais chicos Como te digo Os mais aplicados Pero, bueno Creo que nós Nós, generalmente Eu acho que vamos Que se sienten bem E o que nos gusta mencionar Bueno Nos vamos despidendo Já nos repasamos Así que 35, 40 minutos mais De lo que é aqui Deporte Nos visitaron Mauro Uribe Luciano Ansari De Ferroviário Que ayer tuvieron Una categórica Un categórico 4 a 0 Frente a uno De los equipos Mais regulares Que é Suterri El equipo de Tato Grifol Nosotros nos encontramos Mañana A partir de las 20.30 En otro Aquí Deporte En el 101.5 FM De Sol Gracias Y hasta mañana Tchau 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 Tchau